Música Salve rapaziada, estamos aí chegando, hoje estamos de superior né, acordamos tarde, não consegui pegar o gol do ingresso lá no gol norte, mas vamos curtir daqui de cima, ficar aqui em cima da mancha aqui pra curtir mais a emoção, vamos com nós, não se esquece de se inscrever no canal, vamos que vamos. Música 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 É o campeão dos campeões verdes, o coração é o campeão dos campeões verdes. Música 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 Porra, porra caralho! 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 Porra caralho! Porra caralho! Eu sou o campeão É isso, rapaziada, mais um jogo aí que teve a ver de presente, né? Hoje não conseguimos ficar no Gol Norte, lá ficamos lá no Superior Norte, lá dá pra mostrar um pouquinho também como que é. Muita gente que nunca foi no Superior Norte não sabe como é, então a gente mostra aí a subida do pessoal dos cadáveres rolantes. É uma pegada diferente de quem está acostumado com o Gol Norte, né? E é isso, você que não é inscrito no canal, ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos. A gente está com quase 70 mil inscritos agora. Vamos ver se até o final desse ano aqui a gente consegue 70 mil inscritos, né, rapaziada? Obrigado pra todo mundo aí e é isso aí. Fui!